Tá começando o esporte por esporte, a levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, tem a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, o esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, o esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, o esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe, o esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. A equipe, o esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Um grande abraço a todos, estamos chegando aqui nesta quarta-feira e com muitos jogos realizados, evidentemente véspera da abertura da Copa do Mundo. Nós estamos aqui ao vivo no nosso tradicional esporte por esporte pela Santa Cecília TV. Mais esporte para você na emissora que notabiliza-se como a emissora dos grandes eventos externos. Estamos aqui no esporte por esporte no ano 26. O programa de hoje, na produção dos companheiros do jornalista Aldo Neto e o nosso Bill Pérez, nos dá a seguinte composição de mesa. Conosco, na escala, a presença do companheiro Nelsinho Filho, companheiro jornalista que integra na mesa aqui a nossa canhota. Além do Nelsinho, o jornalista Ricardo Pérez, é outro que está também integrando a mesa. Ambos fazem aqui a minha ala esquerda, tenho comigo meu querido jornalista Paulinho de Brito e além do Paulo, completa-se a mesa aqui com o meu querido Aldo Neto, jornalista, que também produz o nosso esporte por esporte junto com o Bill Pérez. Quero, nesse começo de programa, mandar um forte abraço aqui à diretoria do Clube de Regatas Tumiaru ao Marcelo... Marcelo Fernando Silva... Marcelo Fernando, que é o presidente e mandou para mim aqui um informativo do clube e um convite aqui que eu vou... Dois convites. Dois convites que eu vou explicitar já já do que se trata. Vamos para o futebol? Então, vamos no futebol. O Santos finalmente consegue a vitória. Num jogo apertado, difícil, o Santos consegue três pontos importantíssimos lá no Maracanã, batendo o Fluminense por 1 a 0. Não obstante isso, o Palmeiras, num jogo turbulento, onde perdeu vários jogadores, né, por expulsões, esse Palmeiras acabou empatando com o Flamengo em 1 a 1. O pior é que o Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Mundo, perde quatro jogadores para enfrentar o Santos, né? Não enfrentará o Santos no jogo de volta da Copa do Mundo. O Dudu, que foi expulso hoje, o Jailson, que foi expulso hoje, o Moisés, que tomou o terceiro amarelo. Tem mais um que eu não estou lembrado agora. De qualquer forma, é uma perda para o Palmeiras no jogo de volta, que era contra o Santos. Independente disso, o Internacional de Porto Alegre passa bem pelo Vasco da Gama. E o empate... Ainda não acabou esse jogo. Não acabou esse jogo, mas está 2 a 1. Está 2 a 1. Então passa bem, não passa, né? 20 minutos. É se bem que tudo ainda pode acontecer. Tem mais um jogo, sei que a gente completa a rodada já já. Vamos falar também do problema do Rodrigo. Garoto aí que entrou nessa turbulência com a diretoria do Santos. Eu tenho informações aqui que vou passar para os senhores já já. Ok? Garanto o destaque aqui com o meu irmão, querido Nelsinho Filho. Boa noite. Olá, Armando. Boa noite. Boa noite a você, telespectador, amigo da Santa Cida TV, amigos da mesa. É uma pergunta que não quer calar, né? Por que o Rodrigo não se apresentou? Agora, com 17 anos de idade, não deve ter tanta vontade própria assim. Foi instruído por alguém, com certeza, Armando. Agora, imagina só o Santos precisando dessa vitória mais que nunca. Ele, uma das principais peças do time alvinegro. Se recusar aí e, graças a Deus, o Santos venceu por 1 a 0. E agora, inclusive, Armando... A bem da verdade, ele não se recusou aí. Foi pedido que ele não fosse, porque não foi o tempo de fazer o seguro. Sim. Ele queria aí. O que eu falei? O que eu falei? Alguém que orientou, orientou ele de uma forma que... Ah, sim. Não, mas ele não se recusou aí. Pelo contrário, ele queria aí. Bom, de qualquer forma, depois você complementa, o Armando também deve ter mais informações, o Aldo e... É, mas ele se recusou, sim. Nem que seja mando de alguém. Mas aqueles regros... Até porque quem joga é ele, viu, o Ricardo? Ele tinha que chegar e falar assim, olha, eu vou chamar para a minha responsabilidade do time, está precisando de mim. O presidente explicou... O time está precisando de mim. O presidente explicou que ele precisava fazer o seguro. Não deu tempo de fazer o seguro. O staff falou para ele não ir e ele concordou. Aliás, foi uma alambança. Mas eu falo... Foi uma alambança, porque isso já deveria ter sido providenciado antes, né? Muito antes. De qualquer forma, o Santos venceu 1 a 0. E aí, é brincadeira, meu irmão. Independente da questão da diretoria, que é uma diretoria presidida por uma pessoa que ainda não tem a experiência, o know-how que deveria ter para dirigir um clube de tão importante tradição, que é o Santos Futebol Clube, o Santos tem muita sorte. Por quê? Porque ainda tem um jogo atrasado com o Vasco. É, pode chegar a 16. Pode chegar a 16 e chega na oitava posição, junto com o Corinthians, inclusive. Muda de página. Aí já muda... Hã? Muda de página. Claro, muda de cenário. E eu quero fechar o meu destaque, Armando, dizendo o seguinte. Essa medida provisória 821, não sei se vocês estão a par dela, que o presidente assinou na segunda-feira, ela retira do Ministério do Esporte, nada mais, nada menos do que cerca de 300, 300 e poucos milhões de reais e transfere para a segurança pública para o combate à violência. Brincadeira. Se o esporte não é uma das maiores ferramentas de inclusão social, e que também está inserido nesse contexto do combate à violência, nós temos que fazer mais o quê? Que tipo de política nesse país? É um absurdo. Vai acabar com grande parte dos programas e dos projetos do esporte amador e que tem revelado inúmeros craques de todas as modalidades esportivas para o cenário mundial, Armando. É brincadeira, é um absurdo o que está se fazendo. O maior combate que tem que fazer à violência é inserindo justamente programas e projetos dessa natureza, que é a natureza esportiva e do lazer. Claro. Educação e esporte. Mas não faz esse... Então ele é obrigado a fazer esse remanejamento de verba. Tira um pouco da saúde, tira um pouco da educação, tira um pouco da... Para quê? Para nesse tira daqui e tira dali, ele tenta não arrumar verba, e sim remanejar verba. Uma boa maneira dele arrumar verba, esse governo, primeiro, era acabar com a corrupção. Só essa sangria já seria um grande negócio. Não obstante isso, né, acabar com aquele... essa fraude dos impostos, né, que tem muita gente que paga imposto, né, mas tem muita gente que sabe como agir para não pagar. Então, seriam maneiras de você evitar uma sangria e não tirar dinheiro da saúde, da educação, lamentavelmente. Porque o governo, ah, vamos dar dinheiro para o Rio de Janeiro, para precisar... Mas de onde vem o dinheiro? Tem que vir de algum lugar. E outra coisa, Armando, é um recurso arrecadado não diretamente ao esporte, ele é arrecadado pelas loterias federais que estão inseridas no contexto do esporte como um todo. E emitido. Agora, a segurança pública que cria um mecanismo, projetos, programas, né, que tem autossuficiência para buscar recursos. Então, você tem tanta razão que a própria loteria tem um ganho de 3.0 com uma queda para 1.3, 1.4. Onde é que você leu isso, Armando? Na revista Isto É. Estou dando até o crédito aqui. Isto É. As loterias vão perder. Ah, é só... estamos tirando do jogo? Não, tirando do jogo e tirando também da casa lotérica e tirando também do prêmio maior para quem ganhar. Entendeu? Então, o governo está tirando, está remanejando o dinheiro porque não tem. E em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Falta grana. É o que eu digo do Santos Futebol Clube. Eu quero isso. Eu quero aquilo. O que é que tu quer? Eu, quando era pequeno, quando eu era pequeno, eu queria um monte de coisa. Eu ganhava carrinho, esses caras de skate que faziam em casa. Não esses skates bonitos que tem agora. Não. Que faziam em casa, né? O máximo que eu ganhei na minha vida, né, foi uma bicicleta. E eu quase chorei quando ganhei essa bicicleta, né? Por quê? Eu ganhava aquilo que meu pai podia me dar, né? E não aquilo que eu queria ter. Assim é o futebol, assim é o governo. O governo quer fazer, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro por culpa dele. Porque ele deixou os buracos acontecerem, né? E hoje paga. Você sabe perfeitamente que 13 a 14% dos aposentados ganham em cima dos outros 60 e poucos por cento, né? Ah, os aposentados dos aposentados. Aquela casta dos aposentados. Aqueles privilegiados das aposentadas. Esse sim é que comem a aposentadoria dos outros. Que mereciam ter um final de vida muito mais feliz e muito mais tranquilo, né? E não tem por causa disso, exatamente. Desculpe o desababado. Porque o Nelsinho jogou a bola e não poderia deixar de completar a jogada bem triangulada, né, Nelsinho? Para garantir o destaque do Ricardo Pérez. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Armando. Boa noite, amigo Esporte por Esporte. E esse destaque do Nelsinho foi perfeito. Isso aí é uma coisa... Você tirar do esporte... Daqui a pouco tu vai ter que tirar mais dinheiro. Porque tu vai ter mais má educação, mais violência. Tu vai ter que gastar mais com saúde. Isso aí é lamentável. Lamentável, lamentável. Muito bem lembrado pelo Nelsinho. Isso aí foi uma atitude mais do que infeliz do governo. Quanto ao problema do Rodrigo, eu também concordo com o Nelsinho. Que esse foi uma mancada da diretoria. Que já devia ter um seguro ali montado para não causar esse tipo de situação. E até eu aqui defendo o jogador. Porque eu conheço o jogador, conheço o pai jogador. A postura dele sempre foi exemplar. E ele mesmo comentou que ele queria jogar. Mas como a vultuosidade da transação. Ele jogar sem um seguro. Poderia dar um azar lá e colocar tudo a perder. Quanto à vitória do Santos. Realmente o Santos não fez uma partida do outro mundo. Mas foi superior ao Fluminense praticamente o jogo inteiro. Entendeu? Lamentavelmente, lamentavelmente. O Jair Ventura ainda insiste com o Léo Cittadini. Que eu tive a paciência de fazer as contas. Ele pegou 35 vezes na bola. Jogou 25 para trás. 5 para o lado. E errou 2 passes. O Copete entrou com toda a limitação que o Copete tem técnica. Mas o que não falta para ele é vontade. Em 5, 10 minutos que o Copete jogou. Produziu muito mais que o Léo Cittadini. E, ironicamente. Quem deu passe para o gol foi o Léo Cittadini. Coisas do futebol. Você viu outro dia. O técnico Jair Ventura, quando o Santos perdia o jogo para o Internacional por 2x1. Ele pegou no banco, olhou e tinha o Léo Cittadini. Aí colocou o Léo Cittadini. 2x1 e acabou o 2x1 e não alterou nada. Tudo bem. Aí saiu vaiado. Mas houve uma bola que o Léo Cittadini pegou. E ela pingou no pé direito. Ele foi bater e botou para fora do estádio. Se ele faz aquele gol, o técnico do Santos era um bestial. Porque colocou e ele resolveu. Não deu certo, passou a ser uma besta. Quer dizer, esse é o futebol. Mas hoje ele foi bestial, né? Hoje todo mundo vai falar bem. Hoje deu certo. Tudo bem, Paulinho. Boa noite, Armando. Boa noite aos companheiros da mesa. Boa noite pessoal para você, amigo telespectador do Esporte por Esporte. O jogo hoje, o primeiro tempo, foi o jogo Xoxo. 45 minutos e não houve absolutamente nada de relevante. Segundo tempo, o Santos Futebol Clube criou mais. A primeira oportunidade do Santos foi uma cabeçada do Bruno Henrique. Eu estava assistindo o jogo com os amigos. Viu, não sei. Tá vendo aí? Perdeu o gol porque ele está com medo. Fazendo o problema nos olhos. O pessoal é brincadeira. Ele jogou no quanto ao montar. Não, mas ele olhou, cabeceou e deu azar. Ele teve consciência. É um jogador técnico. Sabia o que estava fazendo. Eu falei, não, rapaz. Lembra aquele jogo anterior que ele entrou? Ele deu uma cabeçada e se arrebentou. Ali ele provou que não tem nenhum problema com os olhos. Então, e você disse aqui que esse jogo era um jogo a caráter na segunda-feira para o Santos ganhar. E realmente você estava certo. Eu até achava que o Santos não ganharia a partir da hoje. Campo bom de jogar, campo bom. E na verdade o Maracanã sempre foi o recreio do Santos Futebol Clube. Foi lá que o Santos conquistou muitos títulos. Títulos importantes. Gol, milésimo gol. Gol de placa. Sempre foi o fundo quintal do Santos Futebol Clube. Agora, eu disse aqui na segunda-feira que o Pituca é um jogador que está crescendo. Joga de cabeça em pé. Toca, enfia, segura. Está marcando. Vira a bola da direita para a esquerda. Hoje ele virou e o gol saiu. Quer dizer que ele tem uma técnica apurada. Continuando jogando esse futebol, logo, logo o Europeu vai querer levá-lo. Porque é um jogador hoje diferenciado. Eu também disse que se o Alisson viesse jogar como golante e ele como segundo, que ele tem um pouquinho mais de técnica, vai ser uma dupla que vai dar trabalho. Vindo o Meia, que parece que vai vir aí do segundo... Segundo, eu soube alguma coisa... O Zé Larhé? Não. Do Guarani, lá do Paraguai. O garoto de 20 anos aí que parece que já está tudo acertado. Canhotinho. Normalmente, o canhoto é bom de bola ou não é. Se for bom, com certeza vai cair como uma luva no time do Santos. E após a Copa do Mundo, o Santos Futebol Clube pode crescer com essa equipe. Esperamos que isso realmente aconteça e que venha também um centroavante. O Armando sempre fala aqui, segundo as fontes dele, que tem três jogadores para serem contratados. Com a grana que vai entrar aí, dinheiro não vai faltar. Espero que tenham consciência de contratar jogadores para resolver. Ou, de repente, também dar uma chance para esse garoto, o Lucas Lourenço, que diz que é bom de bola. Eu nunca vi jogar, não sei se o Aldo já ouviu jogando, diz que é bom de bola. Olha o Rodrigo aí, 50 milhões. Coloca o garoto para jogar. O Pituca, veja bem, o Pituca, eu disse aqui na segunda-feira que ele joga igual o Maicon do Corinthians. Joga bem, toque de bola, perfeito, cabeça em pé. O Flavinho até falou, mas o Maicon chega e faz gol. Cada jogador para a sua característica. Agora, com o Arisson na marcação, talvez o Pituca consiga chegar mais próximo da área, e também bater e fazer os gols que o Flavinho quer, que nós, obviamente, também gostamos. Mas tem jogador que tem característica de meia ou de volante que não chuta no gol. O Lucas Lima é o tipo do jogador. É um jogador criativo, mas chega na cara do gol, se tiver o cara do lado, ele dá o passe. Isso é extintivo do jogador. Cada jogador tem a sua característica. Parabéns ao Santos, que hoje conquistou uma belíssima vitória. E hoje, Jair Ventura, ele vai ser comparado com o Zidane, com o Guardiola, porque ganhou a partida, não é verdade? Não, mas quando ganha, sim. Quando ele perdeu para o Internacional, ele era burro. Estava na iminência de ser mandado de bola. Para mim, não mudou. Agora, agora ele... E outra coisa, ele jogou com a única tática que eu conheço no futebol. É a tática para não passar nem agulha. Sabe aquela que não passa nem agulha? Retrancado no primeiro tempo. O time do tempo virou. Quem jogou retrancado foi o Fluminense. É a única tática que eu conheço no futebol. Não conheço outra. Nos ângulos quadrados, isso é geometria. É a tática que ele joga todo o jogo. É 11 horas e 20 minutos. Todos os dias. Que destaque é o seu, Aldo Neto. Boa noite, Aldo. Boa noite, Armando. Finalmente, depois de semana passada que eu estava calmo, eu vou poder começar conectando e comentando os destaques. Aliás, a gente precisa mudar a dinâmica do programa, porque eu já queria entrar nos destaques do Nelsinho. Mas eu falei, não, vou ficar interrompendo, vai ficar ruim. Vamos primeiro esclarecer um negócio para ficar claro sobre a lambança do menino Rodrigo. O menino Rodrigo saiu da concentração combinado com o Santos. Aí o Santos mandou para a imprensa que ele fugiu da concentração, querendo vender que o menino está pressionando para ser vendido. Mas saiu combinado. Aí a hora que o empresário veio à imprensa e falou que saiu combinado, aí que o presidente resolveu dar. Ah, não, estava combinado. Mas, pô, e a nota oficial? Eu tenho aqui a nota oficial do clube dizendo outra coisa, que ele fugiu da concentração. Então, qual que é a verdade? A verdade é uma até alguém falar ou a verdade é a verdade? Esse é um ponto do menino Rodrigo. Não é 50 milhões, é 40 milhões a proposta. 50 milhões é a multa. Teve hoje reunião no conselho gestor. A maioria, pelas informações que me enxergaram, que não são oficiais, para deixar claro, acho que a maioria não aceitou 40, que é o 50. Às vezes deve enxergar o 50, né? Não sei, Paulo. Isso é algo para ver. Então, a verdade dos fatos é, tentaram fazer uma lubrinha de ar. E, realmente, o menino tem que jogar. Vou dar um exemplo. O Robinho, quando foi vendido pelo Real Madrid, que ficou um mês batendo perna, dizendo que não ia jogar no Santos. O único jogador da história da Vila Belmiro, que disse que nunca mais ia vestir a Camila do Santos. Botou umas duas vezes aí, todo mundo bateu palma e ficou lá. Eu vi filhas e filhas, segunda-feira, que a gente tirou a foto com o cara que dizia que nunca mais ia vestir a Camila do Santos. Brincadeira. Essa é a nossa torcida. Aceita qualquer coisa. Esse cara aí, quando saiu, jogou mais sete partidas, porque o Marcelo Teixeira quis limpar a bunda dele com a torcida, para falar o português bem claro. Jogou mais sete partidas, tem que fazer um seguro astronômico. O seguro foi feito na Espanha, no Santander da Espanha, para garantir o Real Madrid. Então, é óbvio, se está perto, e o menino tem esse jogo aqui, tem que fazer o seguro. Já devia ter visto esse seguro. E, desculpe, Nelson, quando você disse que essa guia aqui não tem... O presidente Pérez tem muita experiência no futebol. O presidente Pérez é funcionário do Santos. Vou deixar bem claro, o presidente é funcionário do Santos, de 2006 até o ano passado. Aí virou presidente. Será que ele não teve experiência para ter essa visão? Será que ele é tão bem assessorado? Está aí no reatório do Conselho Fiscal, não sei quantas mil gerências criadas aí. Nenhum desses gerentes está orientando ele, ou está fazendo a cabeça dele? Não entendo. Experiência ele tem. A verdade é que as coisas chegam assim. Ah, é isso, não, depois é aquilo, não é bem assim. Então, é preciso deixar as coisas claras. O menino não jogou, combinado com o clube, porque ninguém pensou em fazer o seguro. E suposto, loteria, o problema da loteria que está tirando dinheiro do esporte para botar na segurança. Do senhor Michel Temer, que o Nelson falou, e está perfeito. Eu tenho uma solução para isso, não precisa mexer em nada, Nelson. Sabe qual é a solução para isso? Entendeu? É um negócio que todo ser humano tem, chamado cérebro. E caráter. Duas coisas. E eu vou chegar lá. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Marco Betaioli, ex-prefeito de Mogi, que fez o time aí de basquete de Mogi, que chegou na final do NBB, perdeu a final do NBB, que é o sexto orçamento no NBB, e chegou na final. Sabe o que isso está gerando? Um monte de... Tirou um monte de criança da rua para ir para o esporte. Botou um monte de criança na escola, porque os atletas fazem escolinhas lá para ir para o esporte. Cada um real colocado no esporte, você tira um real e meio da saúde e três reais da segurança de investimento. Isso é pesquisa de órgãos ligados à ONU. Se quiser eu trago aqui o órgão, eu trago a pesquisa inteira. Então, tirar dinheiro do esporte é coisa para imbecil. E eu tenho a solução perfeita para acabar com essa história. É muito fácil. O senhor Michel Temer, presidente da República, que assinou esse decreto, seguiu o exemplo de uma ex-deputada federal nossa aqui, chamada Mariângela Duarte. Que era do PT, não é Mari? Ela era do PT, mas era honesta. É honesta, porque ainda está viva e está, graças a Deus, aqui entre a gente. Ela abriu mão da aposentadoria vitalícia da Câmara Federal, porque ela foi deputada. O senhor Michel Temer recebe a aposentadoria da Câmara Federal, porque se ele abrir mão, eu não sei qual é o cálculo disso, mas eu tenho certeza que é esse zero, não sei quanto, que ele tirou do esporte e ela não teria esportiva. Resolvi o problema. Agora, vamos falar do jogo, que é o que o público quer ver. Eu vou resolver o jogo com uma palavra. O Jair tem que sair, é burro, não é porque não é o jogo que eu vou dizer o contrário. E a maior prova ele deu nesse jogo. Por que o Buleiric jogou os 90 minutos e não estava jogando? Quem resolveu o jogo, não é o senhor? O Bruno Henrique, né? E o Pituca. O Bruno Henrique cego é melhor que qualquer outro lá na frente com os dois olhos. E outra coisa, o Gabigol saiu invocado, hein? Mas não estava lá. Bom, ele saiu sempre invocado. Ele saiu invocado. O Gabigol é invocado. Ele saiu e não cumprimentou o Vitor Bueno na hora que saiu. Ele saiu chateado com o técnico. E volta a dizer. Vocês conhecem alguém que saia feliz? Não, ninguém. Então, muito obrigado. Fala, Jair. Não é porque ganhou que eu vou amenizar, não. É burro e provou hoje que é burro. Agora, é bom que se diga que o Bruno Henrique não vinha jogando porque não estava bem. Hoje ele estava bem jogando. Não, porque estava com problema no olho. Não, que tinha o Rodrigo. Hoje não teve. Tinha o Sacha. Hoje não teve. Tinha o Arthur Gomes. E quem resolveu? Desenvolveu porque ele botou. Se ele não colocasse o Bruno Henrique, talvez me telefonasse até Armando. Vem tu, porque não tem ninguém. O Arthur não está bem, Armando? Porque não tem ninguém. O Arthur Gomes não está na reserva. O Arthur Gomes está machucado. O Sacha está machucado. O Arthur Gomes também está machucado. Ele perdeu o Sacha no departamento médico, machucado. Arthur Gomes no departamento médico, machucado. O Rodrigo no departamento jurídico, por problemas que os senhores conhecem. O Lucas Veríssimo, por ter sido... Ele perdeu cinco jogadores. Então a falta de opção fez com que ele colocasse... É, então é burro mesmo. Eu discordo, eu acho que ele não é burro não. É burro. E outra coisa, vamos dar a César que é de César. Ele matou no peito bonito, alá Pelé. Foi ele. Foi ele, mas o Pituca que... O Pituca foi o cara da partida. Então, então, mais uma porrada. Mas foi ele, eu não me senti assim com ele. Ele falou que o Cittadini pegou 35 vezes na bola. Eu contei. Só entregou dois passos errados, a média está excelente. Não, mas o outro para trás. Não, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Ele pegou 35 vezes na bola, jogou 30 para trás. Dois ele tentou driblar, perdeu os dois e cinco para o lado. Ele não conseguiu fazer uma jogada para frente. Uma. Uma. Um atacante que só toca... Ele parece um aparelho. Toca nele e volta. Toca nele e volta. Agora o Paulinho falou. Paulinho falou. Não, não, não. E outra coisa, ele não é nesse jogador da parte. Eu lembro do Cittadini. O Cittadini também não está bem. Mas eu vou lembrar um jogador, que também é da base, também foi perseguido assim, e aqui nunca prestou, e que agora vai pingar aí dinheiro no Santos. Felipe André. Alton, deixa eu te falar uma coisa. O que que manda ele fazer em campo, Alton? Alton, deixa eu te falar uma coisa. Precisa ver o que manda ele fazer em campo. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá para ir dirigir o adjuvante, o ator é o ator principal. Pera um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. O problema não é você está bem ou você está mal. Às vezes o jogador, ele não está bem, mas ele tenta fazer, ele perde a bola. E tu vê que tem qualidade, né? É que nem, por exemplo, tu não pode reclamar qualquer coisa de Jamota, mas tu não pode reclamar de vontade, porque ele tenta, ele corre, entendeu? É diferente. O Léo Cittadini, ele desaparece do jogo. Toda bola que chega nele, volta. O pai nele, volta. E o cara insiste com ele. Entendeu? Então isso é que me incomoda. Mas é porque o Armando falou, ele olha para o banco e não tem ninguém. A vida é tão irônica, a vida é tão irônica, que se não fosse o Bruno Henrique ter se machucado, a gente não tinha vendido o Rodrigo. E tem outra coisa aí. Ele não teria entrado, meu amigo. Um minutinho só, eu sou mais objetivo, é o seguinte. O Léo Cittadini não é jogador para o Santos. Ponto final. A qualidade dele, técnico, analisando, vou ficar analisando. O Léo Cittadini não é jogador para o Santos. Já teve as oportunidades que... Têm muita oportunidade. Não é um mau jogador. Mas é o Rafael Longuini da vida. É o Leandro Donizete. Não, 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 não. Entendeu? Eu acho que se puder negociar, tem que negociar. Parece que ele vai para o Né. O Santos ganhou hoje, mas ele conseguiu fazer um péssimo jogo. Mesmo o Santos ganhando. E Armando, você viu um detalhe? Você viu um detalhe? Só que eu queria te destacar. Você viu quando acabou o jogo a reação do Bruno Henrique? O cara chorou, meu. Porque ele está com raiva. Ele está seis meses querendo jogar. Ele dá valor ao que ele tem. Agora, o Cittadini ainda vai pedir 150 pau e reclama. Tem que pagar para jogar no Santos. Pelo amor de Deus. É um jogador fraco. Você vê a diferença de personalidade. Nada, nada. Eu não gosto de queimar jogador porque é uma situação... Não, mas é verdade, Armando. Como você falou, as chances ele teve todas. Tem muita chance. Outro dia, um menino que joga na Portuguesa Santista, que eu não vou dizer o nome aqui, que subiu com a Portuguesa, alguns jogos que nós chegamos a... Já sei agora. Ele falou assim, Armando, eu queria ter a glória. Eu queria ter a glória. Foi para mim isso no campo da Portuguesa, na calçada ali. Entre os taxadores. Eu queria ter a glória de ter podido jogar umas três partidas pelo Santos. Pô, o Léo Cittadini já jogou 30. Um mais. E o Léo, se não sai disso, chega. Não dá mais. Não dá mais. Negocia. Negocia. Lamentável. Deixa eu confirmar aqui. Terminou ontem. São Paulo, três vitórias a zero. Metendo a mão no Vitória, na expulsão cretina do zagueiro do Vitória no primeiro tempo. Uma coisa imbecil. Que o árbitro fez de propósito, né? Aí com dez jogadores, tudo fica mais fácil, né? Então, três para o São Paulo. Mas houve atenção, irmão. Hã? O cara deu um soco de esquerda, de direita por cima e de esquerda. O cara está caindo, 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 numa dessas de cair, bate, bate a outra. Queria ver se fosse do lado de lá, se ele ia me expulsar. Não, mas faz de novo, faz de novo. Ele deu na nuca e depois deu de canhota no peito. Eu fiz isso aí. Mas é MMA ou é futebol? Não, mas não deu. Poderia tomar um cartão amarelo, não é expulsão. Aí eu até compro. Se você, se você, se eu bato atrás do teu carro, eu sou culpado. Nem sempre. Mas se tu breca de repente, de forma abrupta, pra cá, onde é? Estou torto? Vamos chamar da atenção aqui. Desculpa, eu vim vindo pra cá, agora do mar. Então o negócio é o seguinte. E se eu der machar rei na tua... Tu, tu, tu... Não, se você der machar rei, quem bateu foi você. Ora, se pode bater em você, e você é seu culpado. Se você brecar abruptamente. O que aconteceu ontem, o jogador do São Paulo breca. Ele vinha vindo atrás. Então, pra não cair, ele toca, realmente ele bate. Não, mas o cara expulsou. O cara expulsou, não deu nem amarelo, expulsou. No primeiro tempo, 35 do primeiro tempo. Premeritado. Premeritado, desculpa. Mas de qualquer forma, São Paulo 3, vitória 0. Isso ontem. Ontem. Tivemos, hoje... Vamos botar na tela, ou vamos falar aqui agora? O... O próximo bloco, é. Bom, de qualquer maneira, o... Bahia... 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 Acaba de fazer 1x0. É 1x0 no Corinthians. Santos finais. Atlético Mineiro e Ceará, 1x1. Prossegue também. Santos venceu o Fluminense 1x0. O Palmeiras empatou com o Flamengo, 1x1. O Paraná empatou com o Cruzeiro. Jogo encerrado, 1x1. E a gente volta já já. Em nome do Grupo Macuco, a sua mania de um arame. Grupo Macuco, em Santos. Também para a Top Games, a top do coração do Gonzaga. Top Games, a top da Baixada. Boa noite. A Top Games é o lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninas e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie e Baby Alive. E ainda bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços. Shopping Park Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otam Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera. A troca de óleo da galera. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasman. Tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasman, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasman tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasman conta com a maior variedade de ilustres do mercado. Beleza e sofisticação. Sasman. Soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Austin Luiz, número 183. Esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21 38 67 68. Sasman. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera. Lá você encontra lubrificantes nacionais importados de todas as marcas. Além de filtros de óleo e filtros de ar dos melhores fabricantes. Venha para a Pantera. A troca de óleo da galera. Pantera. São muitos anos de tradição e referência atendendo no mesmo lugar. Pantera. A troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça 446, Vila Belmiro, em Santos. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Bar e restaurante Dois Irmãos. Onde a qualidade e preço justo fazem a diferença. Ambiente familiar e climatizado. Vem aprovar uma das mais gostosas comidas caseiras de Santos, sem contar o atendimento VIP da equipe do Neguinho. Ou se preferir, ligue, faça seu pedido e entregamos na sua casa. Bar e restaurante Dois Irmãos. Rua Primeiro de Maio, 195 Aparecida, em Santos. Telefone 3236-0713. Não sabe onde encontrar a solução para seus problemas financeiros? Pode confiar. A Vasoli Resolve. Consórcios, crédito consignado e pessoal, financiamento imobiliário, financiamentos de veículos e seguros. Vasoli é mais que crédito, é confiança. Unidade em Santos, Rua Oswaldo Cochrane, 267 Loja A, telefone 3877-0078. Vasoli, empréstimos e financiamentos. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição, pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital, de imagem e som, sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259 em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Passa. Estamos de volta. Você confere. Estamos com 11 horas e 40 minutos em toda a Baixada Santista. Acabaram todos os jogos do Campeonato Brasileiro desta rodada. A última antes da Copa do Mundo. Nós vamos confirmar pra vocês esses jogos na tela e a nova classificação, logicamente. É como fazemos sempre que termina uma rodada. Nós estamos ao vivo em nome do grupo Macuco, a sua mania de morar bem. Grupo Macuco em Santos. E também com Braga Pneus. Braga, Braga, Braga. Arabita em Puro com a Conselheiro. Há mais de 40 anos prestando serviços e você sabe. Lá você não paga o orçamento. Você toma um cafezinho, bate um papo, faz um orçamento sem compromisso. E tem tudo em rodas, pneus, qualquer aro. A disponibilidade plena lá no Braguinha. Bitancuro, 295 ali. Esquina com a Conselheiro Neves. Há 40 e tantos anos ali. Braga, 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 Braga Pneus. Vamos então conferir na tela o empate do Palmeiras. Olha, o Palmeiras. Você sabe que o jogo que o Palmeiras terá, o próximo jogo do Palmeiras, é contra o Santos Futebol Clube. E... Para esse jogo, o Palmeiras não terá o goleiro Jair Ução, que foi expulso hoje, na partida contra o Flamengo. O Palmeiras não terá o Dudu, que também foi expulso hoje contra o Flamengo. Não terá o Moisés, que tomou o terceiro amarelo. E o Queno foi vendido também, né? O Queno foi vendido, o Tietê já havia sido vendido. Mas tem jogador, para dar para o Flamengo. É, eles têm... Agora, agora, agora... É, mas uma coisa é tu ter jogador titular, outra coisa é tu ter reserva, né? Qual a reserva do Moisés? Lucas Lima. Tu vê que uma coisa está mal lá. Mas sei que para. Sei que vale. Uma coisa está mal. Hoje o Lucas Lima estava jogando, né? É, estava tentando jogar. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O Diego Pituca tomou o terceiro amarelo. Tomou. Hoje. A pergunta que eu faço é a seguinte. Ele vai cumprir no próximo jogo contra o Palmeiras ou cumpre no jogo adiado contra o Vasco? Adiado contra o Vasco. Próximo jogo. Aí não muda. Porque o jogo do Vasco é jogo do primeiro turno. É que o próximo jogo do Santos no campeonato é o Vasco. Mas o próximo jogo do Palmeiras é o Santos. É o Santos, é. Então o Diogo Pituca não joga contra a equipe do Vasco. Que tomou de três anos. E o Alisson também não. Em contrapartida, volta o Lucas Veríssimo. E o Rodrigo já deve estar... Se não for vendido. O Lucas Veríssimo também tem grandes chances de ser vendido. É, o Lucas Veríssimo também tem essa possibilidade de ser vendido. Vamos conferir com a Top Games então. Resultados brasileirão. Top Games. A incrível Top Top. Da Baixada Santista. Do coração do Gonzaga. Confira. Top Top. Top Top. É. Não esperava. Ah. Pronto. Está vendo? Agora sim. São Paulo 3 vitória 0. Isso ontem. No Morumbi. Tivemos... América... Hoje é a tarde, né? América Mineiro 0. Chapecoense 0. O jogo foi em Minas, lá no estádio Independência. E o Serginho não marcou gol. Que milagre. Não marcou. Ainda hoje, no Rio de Janeiro. Fluminense 0. No Maracanã. Santos 1. Salve engano meu. Primeira vitória do Santos fora de casa nesse campeonato brasileiro. É, vitória importante. Com certeza. No Paraná, com muito frio. Paraná 1. Cruzeiro do técnico Mano Menezes 1. Tivemos em Pernambuco o Esporte Clube Recife do Claudinei de Oliveira 0. Grêmio Porto Alegrense também 0. Tivemos no Rio de Janeiro. O Botafogo finalmente se reabilita. Botafogo 2. Atlético do Paraná que está mal das pernas. Só o Santos que perdeu para o Atlético. Só o Santos que foi perder para o Atlético. Botafogo 2. Atlético 0. Em São Paulo, no jogo que acabou em pancadaria, o Palmeiras vencia, mas cedeu o empate. Um para o Palmeiras. Um para o Flamengo. Ok? Em Minas, o Atlético vencia por 2 a 0. Tomou um gol. Mas manteve o 2 a 1. Final, 2 para o Atlético Mineiro. Um para o Ceará. Agora o Ceará continua lá desesperado. E na Bahia? Aí, na Fonte Nova. O Bahia venceu o Corinthians. Gol feito aos 44 do segundo tempo. Um para o Bahia. Zero para o Corinthians. Que coisa, hein? No Rio Grande do Sul, Internacional de Porto Alegre, 3. Vasco da Gama do Rio de Janeiro, 1. Esses são os resultados do Campeonato Brasileiro rodada. Que começou ontem com o jogo de São Paulo. Terminou hoje. Quanto ao Lucas Veríssimo ir embora, eu acho que hoje um dos jogadores que fez uma grande partida foi o Gustavo Henrique. Salvou umas 50 bolas de cabeça. Foi leal. A zaga titular é a nossa reserva, não é a nossa titular. É verdade. Para qualquer serve. Menos para o Jair Ventura. Aí eu concordo contigo. Ele está insistindo em manter o David Braz e o próprio Lucas Veríssimo. A zaga teria que ser o Gustavo e o... Às vezes eu respeito, porque pode ser que aí entre um pouco da característica e personalidade de cada jogador. Acho que o David Braz tem mais liderança sobre o time, mais ascendência sobre o time. O Luiz Felipe é uma personalidade mais low profile, mais calado. E pode ser que isso o pondele. Mas tecnicamente... O David Braz não demora muito e ele se torna Robin Hood. Liderança sobre o time não garante titularidade. Na Copa de 94, aquele time lá, tinha um líder. Era o Ricardo Gomes. Não jogou, porque ele se contundiu. Abaixo dele tinha dois. Dunga? Não. O Dunga virou ali no final da história. No final da história para simbolizar o fim da era Dunga. Aí deram lá para ele. Naquela época ele não mandava naquele time não. Era o Raí, reserva. O Ricardo Rocha, reserva porque se machucou. O Ricardo Rocha se machucou. Não é porque é líder que tem que jogar. Não, não é isso. É questão que eu penso que pode ser que pondele isso. Mas tecnicamente eu também acho o Felipe Luiz. É que o líder, ele passa a ser auxiliar do técnico. Então fica com aquela amizade lá. Agora o problema do David Braz é que a gente torce, torce, torce. Aí quando ele quer dar de jogador técnico, zagueiro técnico, tipo o Toninho Carlos. Mauro Ramos de Oliveira, que eu não vi jogar. O Toninho Carlos era técnico? Era técnico. Matava e saia jogando. Esse sabia sair jogando. Não vi pouco. E o Mauro Ramos de Oliveira eu não ouvi jogar. Mas não tomaria o gol que o Lucas Veres não tomou. Mas você vê já vem. Porque ele queria rasgar o centroavante. O Toninho Carlos, as pessoas até chamavam de vaca holandesa. Dava 100 litros e depois pisava no balde. Ele era muito técnico. Mas o Márcio Rossini, que não sabia fazer dois lelês, chegou na seleção brasileira. Deixa eu passar uma notícia aí. Mas o Toninho Carlos também foi convocado. Eu vou passar uma notícia muito triste, Armando. Nós perdemos hoje, ontem, a Bem da Verdade, por volta de 11h, 23h30 da noite, o Alio Akerd. O Alio é o da Alicar, da Autopeças em Vicente Carvalho, a única empresa que vendia os ingressos do futebol clube. Ele era telespectador assíduo do programa, todos os dias, mas todos os dias. Ele era um sinte nosso. Devia estar nos vendo. Ele assistiu o nosso programa, um grande amigo, uma pessoa muito altruísta, um cara que ajudou muito a gente lá em Vicente de Carvalho. Ajudou muito o Santos Futebol Clube. Torcedor do Santos, tinha quatro cadeiras, Armando, que pouco vinha. Ele, na realidade, pouco usava, utilizava essas credenciais que ele tinha dessas cadeiras. Ele mais emprestava para os amigos do que vinha na Vila Belmiro. Um santista fervoroso. Então, a família lutada é a nossa condolência, nosso sentimento de pesar pela passagem do nosso amigo Ali, que foi sepultado na tarde de hoje lá em Vicente de Carvalho. Ele era telespectador assíduo desse ano. Assíduo, assíduo. Com certeza. Diga. Eu sei que você estava para chamar o break. Eu queria que você, antes de chamar o break, mandasse um grande beijo para a dona Dora Cândido Gomes, que eu encontrei hoje, que é telespectador assíduo também e fã especial sua. Manda, com o maior prazer. Dona Dora. Dora Cândido Gomes. Um grande beijo para a senhora. Quando quiser fazer uma visita aqui, vem aqui um domingo, vai ser bem recebido. Um beijo para a senhora. Está dado o beijo. E agradecer também a meninada do clube de regatas, Tumiaru. Estou recebendo aqui o informativo, o impresso, atinente a esses 113 anos de vida do clube. E estou lendo aqui um editorial que é feito pelo Marcelo Fernando, atual presidente. E o próprio Marcelo, ele já tinha sido vice-presidente do Tumiaru, né? Na área esportiva. Porque o clube tem vice de esporte, vice social, vice de tesouraria, vice disso. Ele foi vice da área esportiva. Então, ele acendeu a questão da presidência, né? E estamos torcendo aqui que ele faça um bom trabalho nesse alvinegro de São Vicente, que é o clube de regatas de Tumiaru. 113 anos de vida. Ali eu vi o Délio Neves dirigir muitas equipes de basquetebol. Verdade. Vlamir Max bateu muita bola. O homem do charuto, o Délio, era o técnico, né? Aquele charutão enorme, ele fumava aquele charuto. E vi ali grandes jogadores, o Valdinho, o Nenê, o Tumiaru, sempre protagonizou grandes equipes de basquetebol. E ali também jogaram, para quem não sabe, vamos ficar sabendo agora, Wanda Bezerra, Marina Mena, tiveram ali jornadas de proa, na quadra aberta do clube de regatas Tumiaru. Natação também, né? Porque natação também, sempre brilhando, sempre brilhando. É um pouco da história, né? Não dá para lembrar, pouca gente lembra e pouca gente sabe até, o Neymar começou jogando futebol de salão no Tumiaru. Inclusive, agora com a Copa do Mundo, uma TV francesa foi lá, enfim. Eu até desconhecia, como vi, sentindo de coração, muitos anos morando em São Vicente, eu não lembrava que o Neymar começou jogando futebol de salão no Tumiaru. Eu recebi aqui, o que é esse Projota? O Projota é o cantor, o cantor de, acho que é de rap, é o cantor novo. Sim, sim. É muito inteligente, tem letras muito inteligentes. Muito melhor que o Mano Bel. A juventude adora esse estilo. Não sei se a melhor, se a pior, é um outro estilo, mas ele tem letras de crítica social muito inteligentes. Ele está fazendo um grande sucesso, a molecada adora esse estilo. O Projota vai se apresentar no Tumiaru... Acho que é dia 23, não é? É... No dia 23 de junho. 23 de junho, acho que cai no sábado. Cai sábado, cai sábado. E no dia 15 também vai ter a Aker Messe do Tumiaru. No dia 15, agora, Aker Messe do Tumiaru, comandada lá pelo Marcelo, Oscar, o pessoal que está fazendo um belíssimo trabalho à frente do clube de regatas Tumiaru, o alvinegro Vicentino. Tem dois alvinegros lá vão, o São Vicente e o Tumiaru. Bem, tem muita pergunta chegando aí, vamos conferir essas perguntas com o Estrela de Ouro. Você sabe, o Estrela de Ouro, na ponta da praia, na Avenida Rei Alberto, é o clube da família. Amanhã, quinta-feira, dia do Aksuba, lá no Estrela de Ouro. Confira. Seja bem-vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos. Jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro Futebol Clube. Avenida Rei Alberto I, 372 Ponta da Praia, em Santos. Telefone 3261-4511. Estrela de Ouro, o Clube da Família. O Fernando Rodrigues Gaspar, que é conselheiro do Santos, que é lá do Setapode, mandou um abraço a todos, disse que concorda aqui com a minha opinião. E faz uma pergunta para você, Armando. Quando é que o Santos vai ganhar uma partida sem ser no sufoco com o Jair Ventura no comando? É bom que ele lembre também que o Santos perdeu várias partidas no sufoco. Assim como perdeu de 1x0 para o Bahia, podia ter ganho de 1x0. Assim como perdeu de 1x0 para o Cruzeiro, podia ter ganho de 1x0 no Cruzeiro. Assim como perdeu de 1x0 para o São Paulo, podia ter ganho de 1x0 para o São Paulo. E assim como ganhou hoje do Fluminense de 1x0, podia ter perdido de 1x0 hoje. Como empatou com o Corinthians, você poderia ter ganho de 1x0. Então vamos analisar o todo. O Santos está com 13 pontos ganhos e um jogo a menos. Computando-se uma hipotética vitória nesse jogo a menos, o Santos estaria hoje com 16. Diria, pois, Paulo. Ué. Ricardo, o André Monteiro de Ribeirão Preto está nos assistindo pela internet, um abraço a ele. Faz duas perguntas para você. Se o Santos está mesmo negociando com o Zé Ricardo, ex-técnico do Vasco, e se é verdade que o Palmeiras vai vir pagar a cláusula penal do Bruno Henrique? Porque mais um veneno, para mim, isso é uma novidade. Cláusula penal. Olha, esse período de Copa do Mundo é que nem período antes de começar a campeonata. É boato para tudo quanto é lado, entendeu? Ainda mais que abre a janela de transferência para a Europa. Realmente, dinheiro no Palmeiras não falta. Mas eu não acredito que o Bruno Henrique esteja numa situação de sair do Santos, até porque é muito bem remunerado aqui, ele gosta do time. E qual é a multa? Ele está bem na cidade. Eu não sei. A multa dele deve ser alta, entendeu? Uma coisa que eu queria lembrar aqui, é quando esse jogador, Diego Pituca, veio aí para o Santos, o que zombaram desse rapaz por causa do apelido dele, e zombaram também quem trouxe ele e tudo, e o moleque não tinha nem entrado para jogar. Hoje ele fez meia dúzia de jogos aí, está todo mundo tirando o chapéu. A contratação do criticado da Goberto Fernando dos Santos. Para ser... quem? Da Goberto Fernando dos Santos que procedeu. Tinha que acertar uma também. É, então, e tu vê, o jogador que estava aí no sub-23, sem utilizar, vê, dá uma chance de 4, 5 jogadores. Bom, não foi diferente com o Lucas Feriço, não foi diferente com o Luiz Felipe, não foi diferente. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno, enfim, as pessoas não têm a mínima paciência com os jogadores, não vê as situações que elas entram no time. E também não tem com a gente, viu, Ricardo? O Adilson Bosque, o José Tomás de Agriar Neto, o Ricardo, todo mundo manda aqui. Ricardo, você errou. Não, foi o Cittadini, foi o Diego Pitucci. É, eu me enganei, eu me enganei, desculpe, desculpe. Então, mais uma porrada no Cittadini. Só um detalhe, o Zé, quanto ao Zé Ricardo, vai depender se... a gente não sabe se a diretoria vai continuar agora com essa vitória. A gente não sabe qual é essa posição da diretoria quanto ao Zé Ventura. Pera, pera um pouquinho, então vocês estão se contradizendo. Zé Ventura não tinha título e não tinha quilometragem para ser técnico do Centro. O Zé Ricardo não é diferente. Não, exatamente. O rapaz é que foi o Doutor. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que o Zé Ricardo ganhou? Não cacei por meia dúzia, não, mano. Aí é brincadeira, não. Ah, eu acho que tem que manter o Jair Ventura, da tempo ao tempo, tem que manter. O cara não é ocupado. Eu, particularmente, não bateria mais. E não trazia o Zé Ricardo. Traz os três jogadores que o Armando vem falando aqui, já há mó tempão que vai trazer esses jogadores. Aí sim, vamos... Sabe quem tem que ser julgado? É quem tem elenco. É o Roger no Palmeiras. Agora eu vou falar... Agora o Mônico falou. Ele olha para o banco, ele olha para o banco, não tem ninguém. Vamos fazer uma brincadeira, então. Vamos brincar que você, o José Carlos Pérez, você tem dinheiro, você vai montar o elenco. Eu vou te dar opções, tá? Você pode comprar o Chacha ou o Lucas Lima? Qual que você compra? O Lucas Lima não quis ficar. Não, não, não. Esquece o passado. Você não compra o produto que não quis ficar vendido. O Lucas Lima, por mim, nem sairia. Mas eu compraria o Lucas Lima. Ah, o Lucas Lima? Tu acha melhor? Tá. Gabigol, Ricardo Oliveira. Gabigol. Eu também. Dodô e Zeca. Qual que é? Os dois são igual. Os dois estão nivelados. Estão nivelados. Eu acho o Dodô melhor. Eu acho o Chacha melhor. E acho o Gabigol melhor. Portanto, o time de hoje é melhor que o do ano passado. Você acha o Gabigol é muito bem, mas na marcação ele é fraco. Você acha o Gabigol melhor que o Ricardo? Mesmo nível e é jovem. Então tu aposta no jovem. Só que um é centroavante e o outro é atacante. O Gabigol é atacante e o Ricardo Oliveira é atacante de finalizar, da sobra de bola. Estamos ao vivo, faltam dois minutos para a meia-noite. Eu repito, dois minutos para a meia-noite. Estamos com a TNC Carnes. Qualidade é com a TNC. A disponibilidade lá nas promoções da TNC, nas lojas de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão. TNC. Você sabe, toda sexta, sábado e domingo, a promoção da TNC. Alcatra em bife, somente R$19,98. O quilo, hein? O quilo. Vou repetir. R$19,98 o quilo do alcatra. Filé mignon, apenas R$29,98 o quilo em peça. O cá? Lá na TNC. TNC, rumo ao hexacreditando no Brasil. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, um minuto para a meia-noite. Em nome também do Boqueirão Express, a mais gostosa comida por quilo é no Boqueirão Express. No Boviana 89, aberto, das 11 da manhã até as 4 da tarde. Você sabe, lá existem mais de 100 opções diariamente, incluindo churrasco e uma enorme variedade de frutos do mar. Boqueirão Express. E também Braga Pneus. Está no bloco conosco aqui, neste bloco. Braga, Braga, Braga. Tradicional bitancuro com aconselheiro, lá com o meu amigo Carlinhos. 2-1-0-2-0-6-0-6, Braga, 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 mais de 40 anos com você. A gente, você sabe que eu já estava conversando com a... Até comecei com o Rubinho. Estava conversando com a esposa do Nelson, do Nelson Pantera. Ah, do Pantera. Aí eu falei assim... Pô, como é que está o Nelson lá na Rússia, deve estar passando um frio tremendo, brinquei. Ela falou assim, olha, por coincidência é ele aqui no telefone. Fala com ele. Aí eu falei, ô, Armando, tudo bem? Peraí, olha aqui a Praça Vermelha. Ela é vermelha a praça, não? Eu fiquei de bobeira, eu falei, meu Deus do céu, o que é a tecnologia de hoje, né? Como se progrediu. Se está... Fala com ele aqui, onde é que ele está? Está em Moscou, na Praça Vermelha. Olha aqui. Ô, Armando, tudo bem? Olha aqui a Praça Vermelha. O César, o César... Imagina se existisse essa tecnologia nos anos 60, por quem não ir falar com o Fidel Castro e não ter aquela confusão em Cuba, né? Seria uma beleza, seria uma beleza, porque você vê que a tecnologia progrediu tanto, 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 que os caras estão lá, de repente, mandam um WhatsApp, né? Você fala e vê. Você fala e vê a pessoa. Ele está assistindo o programa. Lá agora são três horas da madrugada, né? Não, 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 não. Lá são cinco horas da manhã, não é isso? Lá na Rússia. Falou que assistiu o programa. Mandar um abraço pra ele, pro Zé Maravilha, lá do Moro, do Moro, do Moro da Nova Cintra, que estava também lá. O Zé também? O Zé Maravilha, estava lá, falei com ele, em Moscou. O Borelli, da loteria, e o Deda, meu amigo Deda, também está, os quatro brasileiros. Estamos lá. Tudo de cachecol, deve estar passando, estão passando frio lá. Eles vão amanhã na cerimônia de abertura, então? Devem na cerimônia. Eu preciso te passar um agradecimento. O ex-presidente, o conselho Esmeraldo Taquini, pediu pra te agradecer, que ele hoje almoçou pela primeira vez no Boquerão Express Grill, e ficou encantado com a comida, e disse que não come mais em casa, só vai comer lá no Boquerão. Mas eu acho que eu tinha... E foi pela propaganda que veio aí. Eu acho que me ligou pra falar. Mas o Esmeraldinho gosta de comer bem. O próprio pai dele sempre gostou de comer bem, né? Quem não gosta de comer bem? É como o Ricardo, falou que vai bancar duas peças de alcatra no final de semana, porque o preço está bom na TNC lá. Falou aqui pra mim, irmão. Depois a gente compra. Boa noite, um minuto. A gente volta já já com muitas perguntas, e os telespectadores aqui, muito conselheiro do Santos também, né? Vai lá, vai lá. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Top Games, a top da baixada, em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard, e Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. O Grande Lance é Futsal. Treinos para crianças a partir dos três anos de idade, em três unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o Grande Lance. Investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto